Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu trouxe para você a análise completa do novo projeto básico do concurso do TJMG 2023. Vamos lá? Sim, eu demorei a trazer essa análise, confesso. Mas os vídeos já estavam todos montados, tudo organizado e eu não consegui gravar antes para vocês. Até porque o projeto básico é grande e eu tive que fazer toda uma análise para trazer para você. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o novo concurso do TJMG 2023. Concurso esse que eu já trouxe aqui várias vezes. Então a gente está falando do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, edital esse que vai sair esse ano em 2023. E antes disso eu preciso trazer para vocês um histórico dos últimos concursos. Porque eu sei que muita gente ficou confusa. Mas peraí, ano passado teve concurso, em dezembro foi a prova. Como que eles estão abrindo outro concurso agora? Então entenda, nós estamos falando de concursos do mesmo órgão sim, só que de cargos diferentes. Lá no ano passado, em 2022, nós tivemos concurso para diversos cargos do TJMG. Nível médio e nível superior. Nível médio nós tivemos duas especialidades. Nós tivemos o mesmo cargo, oficial judiciário. Mas a especialidade era diferente. Um era oficial de justiça avaliador e o outro era mais voltado de controle interno e financeiro. que não tem nada a ver com o que está aqui. Esse concurso, inclusive, de 2023, não tem vaga para nível superior. É apenas para nível médio. Começa a primeira diferença. É importante lembrar também que anteriormente, no TJMG, nós tínhamos concursos voltados para a primeira instância e para a segunda instância. E o que aconteceu? As instâncias foram unificadas. E aí nós temos hoje, para fins de concurso, sempre um concurso só, para abarcar a primeira e a segunda instância. Então não existe mais concurso diferente. Hoje é um concurso só que vai abarcar a primeira e a segunda instância. E aí, dentro dessa lógica, quando surgiram os boatos e os burburinhos que lá em 2022 nós teríamos concurso para o TJMG, a gente ainda tinha um concurso válido, que foi o concurso de 2017. No concurso de 2017, nós tivemos dois cargos. O oficial judiciário, barra oficial judiciário e o oficial judiciário, barra comissário da infância e da juventude. E todo mundo conhece esse cargo como comissário da infância e da juventude. Então lá em 2017, abriram esse concurso, teve prova, rolaram todas as nomeações e no finalzinho do prazo de validade, do primeiro prazo, tá? Do prazo que é o legal, tá? Do finalzinho dos primeiros dois anos, eles chamaram aquele tanto de gente para oficial judiciário, barra oficial judiciário e decidiram que não iam prorrogar o concurso. É histórico prorrogar concurso. Então o concurso vale dois anos, prorroga-se por mais dois. Mas nesse caso foi diferente. O TJMG optou por não prorrogar. E é justamente por isso que veio esse outro concurso agora. Porque hoje nós não temos concurso vigente para esses dois cargos. Que são os cargos que a gente vai falar hoje. É importante que você entenda que o concurso de 2022 nada tem a ver com esse concurso de agora. Então não tem nenhum problema ter esse outro concurso porque os cargos são diferentes. O de 2022 vai rodar lá no seu tempo e o de 2023 aqui vai rodar no seu tempo. E se você bem lembra, eu já trouxe aqui diversas análises do concurso do TJMG. E numa delas eu disse que na reunião de fevereiro de 2022 eles tomaram a decisão de abrir o concurso em 2022 e dos cargos. E nessa mesma reunião eles optaram por não prorrogar o concurso de 2017. Só que como já tinha rodado o projeto básico eles já estavam buscando banca eles tinham feito todo um estudo com base naqueles cargos não tinha como incluir esses dois cargos. É por isso que vem agora. E é uma oportunidade logicamente. Inclusive eu vou mostrar para você que estudou para o concurso do TJMG 2022 como é que você vai ganhar. Porque tem muito, muito assunto que você vai aproveitar. Então falado do histórico gostaria de dizer que a gente está com o processo aí aberto. Muita gente fala assim pré-edital, pré-edital. Na verdade não é bem o pré-edital. Gente, o que é isso? É um edital para a escolha da banca. Então é um edital da licitação. Só que ele vem com tantos detalhes com tantas informações que a gente pode utilizar que a gente acaba chamando de pré-edital. Mas não é que o TJ lançou esse pré-edital para concurseiro. Não é isso. Esse documento vai ser utilizado na licitação que é da modalidade pregão eletrônico para as empresas que quiserem se candidatar possam se candidatar. Ou seja, as nossas bancas organizadoras. Então está prevista aqui uma sessão para o dia 3 do 4. Está 3 de abril. Está bem pertinho. Às 10 horas nós vamos ter aqui a sessão do pregão. Tá? Muita gente já está me perguntando assim Thaís, no dia 3 a gente já vai ter a definição? Não necessariamente. Porque a pregão é por lance é o menor preço. Então depois tem toda uma questão de documentação tem questão de impugnação de recurso demora um pouco mais. E não dá para saber qual banca vai ganhar. E tem um monte de gente me perguntando Thaís, qual banca você acha que é? Gente, pode ser qualquer banca. É óbvio que faz mais sentido ser uma banca menor. Porque como é regime de pregão e é menor preço então a gente tem uma Sebrasp uma FGV uma FCC que são gigantes que às vezes não vão conseguir competir com a Fumark com o IBFC um Instituto Consulplan que vão dar um valor menor para poder executar o concurso. Mas isso a gente só vai entender e só vai ver depois que sair. Eu não estou dizendo que não pode acontecer de vir uma FGV. não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que é mais difícil e que a gente pode esperar bancas mais comuns medianas Fundep que é a gestão de concursos que pegou aqui a Câmara de Contagem Instituto Consulplan que pegou o TJM podemos pensar que pegou também o MPMG o AIBFC que pegou o último do TJ a Fumark que pegou a LMG PCMG a gente pode pensar em bancas assim. Então por enquanto não dá para saber qual que é o objeto desse documento que eu falei para vocês é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para organização e operacionalização de concurso público para provimento de vagas existentes atenção e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Então entenda a gente está falando de um concurso que tem dois cargos mas é um concurso gigante porque a gente vai ter vaga imediata e a gente vai ter um CR que o TJMG vai deitar e rolar quer dizer que vai chamar muito eu venho falando isso com vocês aqui toda vez que me perguntam eu falo esse concurso tende a chamar muito muito mais do que oficial de justiça isso porque as atribuições são diferentes e a gente está falando hoje de um cargo eu vou trazer para você sobre as atribuições que é muito especial e muito importante para o TJ funcionar para as coisas acontecerem dentro do tribunal e é isso que eu vou te mostrar então pessoal antes de começar a falar do projeto básico em si eu preciso reforçar algumas coisas com vocês então vamos lá até a publicação do edital que regerá o certame o conteúdo programático e o número de questões de cada disciplina poderão sofrer alterações você precisa saber disso porque você vai ver que tem muitas questões de português tem questões de raciocínio lógico isso pode alterar quer dizer que vai? não mas quer dizer que pode o conteúdo programático pode sofrer alterações? pode a previsão de lotação de vagas pode sofrer alterações? pode o TJ vai elaborar uma minuta ela pode sofrer alteração até publicar? pode por que eu estou reforçando isso aqui? porque eu já estou vendo pessoas desesperadas meu Deus está cobrando antiga lei de licitações ah nem tem mais não sei por que isso gente muita coisa pode mudar quer dizer que vai? não quer dizer que pode e saber que existe possibilidade de ter pequenas mudanças é bom para poder acalmar o coração então pode ser que tenha mudanças sim desse documento para o edital é muito importante e já que eu falei isso vamos falar um pouquinho sobre o edital muita gente perguntando quando é que sai a previsão desse edital sempre foi primeiro semestre de 2023 quando é que vai sair? não dá para saber vamos pensar que esse processo licitatório vai demorar mais ou menos uns 60 dias então a gente tem abril todo e tem maio pode sair ali meados de junho pode sair em julho? pode pode sair em agosto? pode pode até demorar mas vamos pensar aí mais ou menos em meados de junho para poder aparecer esse edital se sair depois ótimo mas é bom ter uma dimensão que está prevista aí para o finalzinho do primeiro semestre inicio do segundo mas isso de fato não vai importar muito porque a gente já sabe que vai ter edital e agora quanto mais demorar melhor para poder estudar não tem previsão ainda de inscrições mas nós sabemos que a taxa de inscrições vai sendo valor vai sendo valor de 90 reais e nós temos aqui o cargo de oficial judiciário barra oficial judiciário é muito importante explicar isso porque eu tive muita gente que teve dúvida inclusive hoje estava previsto para sair um vídeo para vocês só falando dos cargos de repente saiu o projeto básico eu joguei o vídeo no lixo não vou conseguir utilizar porque eu já vou trazer a análise completa mas é importante dizer que temos o oficial judiciário barra oficial judiciário esse cargo qual que é a atribuição ele trabalha internamente então é aquela pessoa de nível médio que trabalha internamente nas varas nas secretarias mexe no computador é e-mail memorando atende telefone dá os andamentos ali nos processos dentro do sistema então é como aquela pessoa que faz por isso que eu disse que é um cargo muito importante o TJ não anda sem esse profissional porque é esse profissional que vai fazendo ali o do dia a dia as ações diárias as movimentações que vai fazendo a coisa acontecer não estou dizendo que os outros cargos não são importantes não é isso eu estou dizendo que esse cargo sim é muito importante pelo serviço que é desenvolvido ali às vezes até o mesmo serviço todos os dias pode ser que isso aconteça mas entenda a maior diferença dele para o oficial de justiça avaliador que a gente teve em 2022 oficial de justiça externo cumprindo diligência trabalha na rua o oficial judiciário barra oficial judiciário interno trabalha lá dentro do tribunal lá na vara na secretaria dentro dessa lógica já o comissário da infância e da juventude é outra lógica aqui nós vamos pensar numa pessoa que tem o dever de resguardar criança e adolescente então vai ele trabalha mais na lógica de preservar os direitos da garantia do direito da criança e do adolescente então ele vai ficar voltado para os processos dessa área da infância e da juventude é uma pessoa que trabalha muito amparado no ECA no SINASE nas legislações próprias que vão proteger criança e adolescente e é um profissional que ora vai trabalhar interno ou seja lá dentro do tribunal e ora vai trabalhar externo vai ter que cumprir diligência inclusive isso está no seu edital que eu vou te mostrar no edital não no projeto básico aqui que eu quero te mostrar porque isso pode acontecer de às vezes ter que cumprir alguma diligência na rua em relação ao que o juiz pediu dentro de um processo vou mostrar para você independente do que você escolher os dois cargos são nível médio e muita gente fala nossa ninguém fala do comissário é porque o comissário tem menos vagas pessoal a verdade é essa tem menos vagas e no decorrer do prazo de validade vai chamar infinitamente menos do que o oficial judiciário o oficial judiciário vai deitar e rolar vai ser nomeação atrás de nomeação mas o comissário não é bem assim é por isso que é um cargo que não tem tanto destaque aí nos vídeos nos cursinhos mas é um cargo muito importante que tem atribuições também excelentes e que são assim pelo menos no meu ponto de vista muito bacanas até porque eu sou assistente social e eu acho incrível muita gente inclusive do serviço social da psicologia e da pedagogia miram nesse cargo aqui por ter mais relação até com a parte de humanas vou mostrar para vocês agora sobre a lotação mas antes disso vou mostrar aqui direto no projeto básico tá só queria mostrar aqui para vocês as atribuições então aqui de oficial judiciário né eu já falei executar atividade suporte na área judiciária administrativa registrar reunir e avaliar informações relativas a processos judiciais e a procedimentos administrativos vai auxiliar o juiz nas audiências ou sessões de julgamento e afins vejam aqui o comissário da infância e da juventude auxiliar no preparo de processos promover medidas preliminares de instrução relativas a criança e adolescente determinadas pelo juiz lavrar alto de infração fiscalizar a execução das normas de assistência e proteção que digam respeito a criança e adolescente cumprir determinação judicial são os casos das diligências que eu falei com o fim de esclarecer fatos ou circunstâncias que possam comprometer a segurança física e moral de crianças e adolescentes auxiliar a criação e manutenção de cadastro contendo informações sobre crianças e adolescentes sob o regime de acolhimento familiar institucional e assim e por aí vai então percebam que são cargos de nível médio com atribuições discrepantes por isso que eu sempre digo quando a gente vai escolher um cargo não basta só olhar salário quantidade de vagas não a gente tem que olhar atribuição também porque as atribuições elas são diferentes dizem do seu perfil do que você dá conta de fazer é importante avaliar e já mostrando aqui pra vocês isso aqui eu vou mostrar no final aqui nós vamos mostrar eu quero mostrar a previsão de vagas então aqui nós temos diversos locais unidades que vão ter possibilidade de vaga então nós temos aqui profissial judiciário a Sucena Águas Formosas aí aí o Ruoca nunca vi esse nome Alpinópolis Alto Rio Doce por aí vai Comissária nós vamos ter Belo Horizonte parará parará por aí vai muita gente está me perguntando assim Thaís não vai ter oficial judiciário em Belo Horizonte vai pessoal vai ter se vocês abaixarem aqui vocês vão ver que tem uma unidade que seria a comarca né que chama TJMG o que que é essa unidade aqui TJMG pra quem fez o edital de 2022 talvez fique mais fácil lembrar lá no edital de 2022 também tinha a unidade TJMG que é a segunda instância ou seja pra trabalhar principalmente ali em BH no alto da Afonso Pena quem é de BH deve saber onde é o TJ lá na Afonso Pena então é pra trabalhar na segunda instância é uma outra lógica por isso que quem fizer para a unidade TJMG vai trabalhar lá na segunda instância e na comarca vai trabalhar mais voltado pras questões das varas é diferente mas vai ter pro oficial judiciário no TJMG e vai ter também para comissário da infância da juventude em BH então vai ter para os dois cargos mas lembrando que o lugar de lotação assim como serviço pode ser um pouco diferente isso é importante pontuar nós temos também contagem né que é uma outra cidade grande que vai ter os dois cargos nós temos aqui opa passei cadê cadê governador Valadares que vai ter comissário tá estou falando as maiores vamos ver se tem alguma maior Nova Lima vai ter para oficial judiciário que é pertinho de BH Betim não vai ter deixa eu passar aqui e voltar Betim por enquanto não tem e aí vocês vão ver que tem várias aqui aí uma coisa que eu já recebi muita pergunta né ai Thaís são só essas aqui e quer dizer que não vai ter mais não não é isso tá primeiro que eu já mostrei para vocês que tá previsto no projeto básico que até a publicação do edital pode ter mudança então primeiro ponto pode ser que quando publicar o edital eles incluam Betim aqui isso pode acontecer eu tô falando na minha cabeça não vamos lá eu quero mostrar para vocês mostrei cadê 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 até a publicação do edital que regerá o certame a previsão de lotação de vagas poderá sofrer alterações então isso aqui tá exposto lá no projeto básico vamos pensar que não vai ter mudança que é aquilo mesmo quer dizer que serão só esses só essas unidades aqui não tá porque existem as listas guarda isso que eu vou explicar existem as listas comarca região e lista geral quem me acompanhou aqui sobre o concurso do TJMG 2022 tá careca de saber essas informações porque eu trouxe isso aqui várias e várias vezes você tem três chances hoje de ser bem colocado e bem classificado na lista da sua comarca na lista da sua região e na lista geral e caso você fique na lista bem classificado na lista de região mesmo que a unidade aqui não tenha vaga imediata se ao longo do prazo de validade surgiu uma vaga lá você pode ir para essa vaga mesmo que não esteja previsto aqui guarda essa informação porque isso é muito importante então vamos voltar lá para continuar então isso aqui eu já falei isso aqui eu já falei já mostrei e aqui eu queria falar um pouquinho com vocês da classificação acabei me adiantando a classificação final vai ser por cargo especialidade geral ou seja lista geral cargo especialidade região ou seja lista de região cargo especialidade unidade ou seja lista da unidade então vamos pensar você que vai fazer para um município de contagem você vai concorrer apenas com aquelas pessoas que fizeram para contagem mas contagem integra a segunda região que também tem Betim mas Betim não tem vaga imediata você ficando bem classificado lá na lista da segunda região se surgir uma vaga para Betim você pode ser chamado e além disso ainda existe a lista geral eu não vou detalhar mais isso porque eu já tenho um vídeo que eu desenho desenho mesmo desenhei fui mostrando como é que funcionam as listas que eu como escolher a melhor região de concorrência para o TJMG vou deixar aqui para vocês para vocês verem esse vídeo vou deixar o link aqui embaixo no vídeo aqui de baixo que eu vou deixar tem toda a explicação para você entender como é que você vai escolher a região e além disso como é que funcionam as listas tem muita gente querendo escolher a região agora eu Thaís acho bobagem nesse momento não precisa preocupar com isso nesse momento você tem que se preocupar e se ocupar com o seu processo de estudos tá essa é uma dica minha não é o momento então você tem uma dimensão mas ainda pode ter autoração no projeto básico foque no edital né foque agora no que você tem de concreto que são as matérias que eu vou mostrar aqui e agora eu vou falar da remuneração e dos benefícios mas antes disso se você está gostando desse vídeo se está achando legal essa análise super detalhada deixa aí o seu joinha clique aqui embaixo tá no joinha e se você não é inscrito no canal se inscreva para receber todas as notificações e todas as informações é só clicar no sininho tá então vamos continuar o que é que nós temos em relação a remuneração tá nossa remuneração hoje inicial valor de 3.661 e 3 esse aqui é um valor já atualizado 2023 tá com reajuste de 12% 12 e pouquinho que teve tá então isso aqui já é bem atualizadinho os benefícios auxílio alimentação 1.500 reais auxílio transporte 220 e o auxílio saúde nós temos três faixas as faixas dependem da sua idade tá então até determinar a idade 300 entre essa idade e outra eu tenho outro valor e a última é 450 tá acabou que eu não trouxe para vocês as faixas mas são três faixas o mínimo que você pode receber é 300 reais então pensando que você vai receber os 3.600 1.500 220 e 300 você tem que 5.681 reais e 3 tá lembrando que ainda tem auxílio creche se eu não me engano está no valor de 950 reais auxílio creche logicamente não é para todo mundo por isso que eu não coloquei aqui que esses aqui se aplicam a todos benefício é verba indenizatória ou seja não tem tributação você não vai ser tributado com imposto de renda com INSS então esses valores aqui eles são pagos no contra cheque mas não vai ter incidência aqui nem de imposto de renda nem de INSS o seu valor de salário vai ter incidência logicamente de todos os outros impostos ok e agora falando sobre as fases né muita gente feliz porque nesse concurso não veio redação já era esperado que não ia vir mas era esperado que viesse a prova de digitação porque lá no concurso de 2017 nós tivemos prova de redação mas esse não veio tá muito explícito lá no projeto básico que a única fase vai ser a prova objetiva de múltipla escolha prova essa que vai vir com 80 questões então a gente tá acostumado aí com 50 com 60 o último inclusive veio com 60 e aqui não aqui nós temos 80 questões então tem um pouquinho de diferença tá a prova vai ser de caráter eliminatório e classificatório ou seja não fez o mínimo tá fora e nós vamos ter 25 questões de português isso aqui é muita coisa e vocês sabem quem me acompanha aqui que eu sempre quando trago análise edital eu bato nessa tecla tem que construir base sólida no português quem não constrói base sólida no português demora muito mais a passar porque quando encontra um concurso desse aqui vai bater cabeça porque não vai conseguir bem então tem que construir base sólida no português 25 questões de noções de direito que eu quero mostrar pra vocês que jogada que foi noções de direito pra esse concurso aqui 5 de informática 20 de conhecimento específico e 5 de raciocínio lógico fechamos aqui com as nossas 80 questões pensando que 50 questões são só de português e noções de direito ou seja são matérias importantíssimas que não podem ser deixadas pra depois se a gente pensar que o conhecimento específico ainda tem direito é praticamente a prova toda só português e noções de direito então isso a gente tem que ficar sempre atento pra não fugir do radar e aqui eu deixei pra reforçar que sim pode ter alteração tá pode ter alteração provável que não tenha mas pode ter data previsto então pessoal agora a gente vai falar das provas eu por enquanto não tenho data de prova e aí eu vi muita gente falando vai ser em dezembro vai ser em janeiro pessoal não dá pra saber nós podemos tomar como base o concurso 2022 nós podemos ter uma noção mas não quer dizer que nós vamos seguir os mesmos prazos e eu confesso que eu tô ficando um pouco preocupada com pessoas que estão afirmando que a prova será em dezembro se for será ótimo mas você concurseiro e você concurseira esperta não pode ficar acreditando fielmente nisso nós não sabemos quando é a data de prova porque depois a gente pode se surpreender negativamente eu parto do seguinte princípio eu prefiro trabalhar com um prazo mais curto e eu ser surpreendida positivamente então eu trabalhei ali com possibilidade de prova em outubro e veio pra dezembro e eu ganhei dois meses do que eu ficar contando lá com dezembro e a prova vier pra outubro e aí nós vamos ter um problema porque o planejamento não vai fechar então uma coisa é certa nós não temos previsão de data de prova mas eu sugiro que você não trabalhe um planejamento que você só vai conseguir fechar ele em dezembro ou até em janeiro de 2024 não faça isso se vier assim ótimo maravilhoso mas e se não vier você tem que estar preparado e preparado então não trabalhe com prazos muito longos locais de prova mesma coisa tá do de 2022 vai poder fazer prova em BH Betim Contagem Diamantina Governador Valadares Juiz de Fora Montes Claros Uberlândia e Varginha todas essas cidades são de Minas Gerais muita gente pergunta assim eu posso fazer prova em outro estado não pessoal como é um concurso estadual você só pode fazer as provas no estado de Minas Gerais em diversas cidades que são essas aqui como eu já tinha dito 80 questões sendo que são 5 alternativas nós ainda não temos bancas banca você já sabe então quando for fazer questões faça de bancas diferentes inclusive bancas de perfis diferentes até a gente ter a definição certa da banca por que eu estou dizendo isso nesse momento moldar o olhar para uma banca só não é a melhor opção porque você se limita demais no olhar pode vir uma banca diferente que você não está habituado mesmo que depois você tenha tempo de fazer questões dessa outra banca por que não se adiantar então trabalhe com um leque de bancas um pouco maior para conseguir abarcar inúmeras possibilidades de cobrança você vai fazer a prova tem 4 horas e meia tem que ficar muito atento e muito atenta tá porque essa duração de prova é a mesma duração para quem fez o concurso 2022 que tinha 60 questões ou seja nós temos 20 questões a mais e o tempo da prova duração não mudou isso quer dizer que você tem sim que treinar tempo de prova fazer muitas questões para qualificar o seu processo de resolução de prova e de questões para você não se perder 80 questões é muita coisa então tem que começar a treinar agora eu vou mostrar para vocês o conteúdo programático porque tem muita coisa legal que eu quero mostrar vou falando já trazendo uma análise do edital de 2022 algumas coisas do edital de 2017 também que está bem interessante para vocês tá mas é isso se você ainda não curtiu o vídeo curte aí tá curte aí o vídeo para me ajudar a crescer para me ajudar a chegar em outros concurseiros e se inscreva no canal vou mostrar para vocês o conteúdo programático aqui direto do pré-edital tá então nós temos aqui primeiramente informática a gente está falando aqui de 5 questões nós temos equipamentos de microinformática sistema Windows 7 e Windows 10 arquivos e pastas que são nos diretórios editor de texto Word Library Office Witer nós temos Excel e Calc temos ainda redes internet e intranet correio eletrônico que é o e-mail e agenda segurança da informação segurança cibernética e proteção da privacidade certificação digital e videoconferência a mesma coisa de 2022 a mesma coisa de 2017 então isso aqui não muda quer dizer que você que estudou informática para o edital de 2022 está super preparado você que estudou informática até para outros concursos provavelmente também estará preparado só fique ligado e ligada com muita atenção porque aqui são dois Windows o 7 e o 10 e quando a gente fala de editor de texto a gente está falando da Microsoft Office e da Library Office a gente está falando de Word e Witer lá na planilha eletrônica nós estamos falando de Excel e Calc então muita atenção aqui porque a gente está falando de duas coisas para você não se perder nesse processo mas a informática está ok assim como o raciocínio lógico que está idêntico a 2022 raciocínio lógico esse que a gente não sabia se ia cair ou não mas veio nesse edital nós temos aqui língua portuguesa com as suas 25 questões é o português completo então é o português que você estudou no ano passado para o TGTMG 2022 e é o português da maioria dos concursos quem fez a LMG não teve que estudar isso aqui não teve a parte de morfocintase mas tirando isso a maioria dos concursos trabalha o português completo e digo de 25 questões vamos lá tentar fazer 23 vamos lá tentar fazer 24 e para isso não adianta fazer estudo superficial tem que ser estudo aprofundado para dar conta por isso da importância de estudar o português da base para construir base sólida de conhecimento raciocínio lógico nada mudou do edital de 2022 estrutura lógica compreensão e elaboração da lógica compreensão do processo lógico aqui a gente vai pensar em tabela verdade relacionamentos e associações princípio da casa dos pomos verdades e mentiras equivalência lógica negação proposições nós vamos pensar nisso tudo no universo do raciocínio lógico nós vamos pensar aqui vamos pensar ainda num pouquinho de matemática pouca coisa que é razão e proporção porcentagem regra de três simples acréscimos e descontos isso aqui é bem tranquilo dentro da parte da matemática e para fechar análise e interpretação de tabelas e gráficos que também é uma parte bem pequenininha de estudar em noções de direito a gente teve aqui uma junção de coisas que até então estavam lá em 2022 coisas que estavam lá em 2017 então a gente fez a gente teve uma junção aqui e é legal que tem coisa que muita gente está achando que é novo porque não caiu para oficial de justiça avaliador mas caiu para analista judiciário barra analista judiciário então para você que tem nível superior em direito e fez o concurso de 2022 a maioria das coisas aqui você já estudou CF88 opa CF88 todo mundo estudou Seng que é a constituição estadual lei complementar 59 que é a lei de organização judiciária lei 869 que é o estatuto do servidor regimento interno do TJ isso aqui todos os cargos estudaram para o ano passado tá 2022 noções de direito administrativo quem fez a LMG provavelmente estudou algumas coisas e quem fez analista judiciário barra analista judiciário do TJ ano passado estudou inclusive essas leis aqui de KGF de CAFIM isso aqui tudo foi estudado tá estatuto mineiro da microempresa isso aqui foi estudado lá no conhecimento específico de alguns aqui nós temos 8666 tem 14 133 então aqui a gente vai beber um pouquinho na fonte do direito administrativo DUDH foi cobrado para todos os cargos em noções de direito nada diferente código de conduta nada diferente foi cobrado para todos os cargos em noções de direito também então o que nós temos de novo para algumas pessoas é a parte do direito administrativo mas lembrando que a depender do cargo que você fez no TJ 2022 ou nos outros concursos que você fez depois MPMG ALMG se ele conseguiu estudar alguma coisinha disso aqui também temos aqui ainda a LGPD também cobrada nós temos a lei 11419 essa lei já foi cobrada não em noções de direito mas na parte de conhecimento específico de oficial de justiça no ano passado essa resolução do CNJ que fala do PJE também foi cobrada no ano passado então isso aqui às vezes está em outro lugar mas também foi cobrada e explorada nisso de você que fez TJMG 2022 e são leis pequenas resoluções e leis pequenas aqui nós temos noções básicas de direito processual civil e tem muita gente estranhando mas se você avaliar a maioria das coisas está igualzinho o edital de 2022 de oficial de justiça avaliador mesma coisa que você estudou lá você vai estudar aqui tudo isso aqui inclusive alienação fiduciária aqui tem juizado especial que é a lei 9099 a mesma coisa nós temos noções de direito civil aqui com pessoa natural pessoa jurídica domicílio bens atos ilícitos listos a mesma coisa e estabelecimento empresarial que a gente está bebendo um pouquinho lá no direito empresarial a mesma coisa de 2022 provimento 355 também foi cobrado em 2017 8429 que é improbidade 3869 que aqui fala de abuso de autoridade então muitas coisas se repetem tanto do edital de 2022 quanto do edital de 2017 e aqui fechou noções de direito tudo isso aqui a gente está falando de 25 questões lembrando que nós precisamos dar enfoque e atenção sim as constituições isso aí é óbvio se a gente está fazendo um concurso de TJ óbvio que a gente tem que considerar a lei a lei complementar 59 isso aqui é óbvio também regimento interno não dá para dispensar e não pode deixar de olhar e dar atenção especial para processuar o civil tá são pontos importantíssimos aqui nós temos o conhecimento específico que vai dizer de atribuições diferentes e conhecimentos específicos muito diferentes para você que achou interessante as atribuições de comissário da infância e da juventude nós vamos lá beber no direito da criança e do adolescente então aqui tem o ECA tem o SINASE tem a resolução do CNJ de viagem nacional para criança e adolescente aqui nós temos a lei 13257 que é de política pública para a primeira infância e aqui nós temos a 14134 que também fala do sistema de garantia de direitos para a criança adolescente que é vítima ou testemunha de violência tá então aqui você vai se tornar um especialista de direitos e garantias da criança e do adolescente todas as leis conversam elas fazem sentido é muito 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 gostoso de estudar muito gostoso mesmo para mim que sou assistente social é maravilhoso eu amo estudar essas matérias aqui e para você que vai fazer oficial judiciário nós temos mais direito processual civil porque a processual civil naveia sim e você já estudou um pouco lá para noções de direito e vai estudar mais aqui no conhecimento específico nós temos a lei 9099 que você também vai estudar lá no conhecimento em noções de direito na parte dos juizados especiais tem provimento 355 que você já vai estudar lá em noções de direito então muita gente tá falando assim ai meu Deus tá muito grande o edital mas tem coisa que repete tem que fazer saber fazer análise leitura e entender bem temos aqui o direito penal tá é do código penal pouquinha coisa isso aqui foi cobrado também no ano passado em 2022 direito processual penal foi cobrado algumas coisas aqui também pessoal que fez analista judiciário barra analista judiciário muita coisa já foi estudada por você se você conseguiu estudar tudo ou quase tudo no ano passado muita coisa que é pra você tem também aqui resolução 821 promedio 355 isso aqui é lá da corredoria muita coisa já foi estudada e aqui é o novo né que as noções básicas de atos normativos que o pessoal tá achando um absurdo porque veio e é isso mesmo pessoal o oficial judiciário barra oficial judiciário trabalho interno faz todo sentido ter que estudar atos normativos e vocês vão perceber que não é nada difícil não é bem tranquila essa matéria então não vamos ficar chororô não vamos ficar de tristeza não vamos pegar e fazer acontecer é pelo manual de atos normativos do TJ e aqui você vai estudar os atos normativos regimento interno resolução emenda regimental portarias provimento aviso edital e essas coisinhas aí mais então não tá uma coisa muito extensa em relação a atos normativos dá pra fazer um bom processo de estudo sim e tranquilamente inclusive nem precisa colocar isso agora no planejamento não pode deixar mais pro final que você vai ver que não é difícil é tranquilo assimilar você faz um flashcard vai assimilar super bem essa matéria pra você que é a primeira vez que vai fazer TJ primeira vez que vai ter contato com esses conteúdos nunca estudou processual civil coloca processual civil antes tá por que que é importante porque a matéria é grande é densa tem muito detalhe então é importante que você trabalhe ela antes pra dar conta de ir assimilando ao longo aí do seu processo de estudo ok passei por tudo aqui muita coisa parecida de 2022 2017 e dá pra fazer um bom processo de estudo sim inclusive muita gente me perguntando e aí Thais dá tempo de começar a estudar dá sim dá tempo de começar a estudar pode começar porque a hora de começar é agora é no pré-edital que você vai começar a se adiantar é no pré-edital que você vai aprofundar é no pré-edital que você vai ganhar robustez no seu processo de estudos então pode começar assim muita gente perguntando também de consultorias de inventorias vocês sabem que eu tenho esse serviço se você quiser que eu monte seu planejamento seu cronograma método de estudos e técnicas que vão se adequar sua realidade seu dia a dia seu nível de concurseiro é só falar comigo atualmente eu tô com lista de espera a partir aí no início de abril eu vou começar a dar vazão atender todo mundo então pode colocar o nome na lista de espera aqui embaixo tem link pra você colocar o nome na lista de espera da consultoria e da mentoria se quiser mais informações aqui no youtube tem no meu instagram tem pode me chamar no whatsapp também que vai ser um prazer conversar com você eu vou passar pra você o panorama do que é o serviço valores e todas as informações mas no meu site também tem tudo isso vou deixar ele aqui embaixo pra você pra quem quiser grupo de whatsapp também tem pra vocês conversarem sobre o concurso do TJMG 2023 vou deixar aqui pra você o link na descrição e se você gostou desse vídeo se achou que a análise de fato foi completa se você gostou de tudo que eu passei aqui detalhes que você talvez não sabia não esqueça de deixar o seu like deixa aí seu joinha clique aqui no botão de se inscrever e principalmente compartilha esse vídeo naquele grupo do whatsapp naquele grupo do telegram que eu sei que você tem 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 Obrigado.